E aí, jovens! Aqui quem fala é o tio Sam e a Luquinhas novamente, e o senhor Modesto também. Modesto, dá o ê pra nós. Fala aí, rapaziada. Tô aí, novamente. Hoje o meu Modesto, a gente... Novamente, hã... Zé Pequeno neles. Zé Pequeno. Bom, a gente hoje vai gravar um deck aqui do VikaVolt com o senhor Alola e Teus, com o Tapulene, muitas cartinhas da coleção nova. E hoje que eu fui parar aqui, na hora que eu fui montar esse deck, que eu fui parar pra entender. Realmente, a pré-evolução do VikaVolt, o Charja Bug e o Grubbing, não tem na Soilua 2, só tem no Soilua 1. Então ele também era uma carta ridiculamente ruim de você abrir no pré-release. Eu não tinha me dado conta disso ainda. Mas é, tudo bem, paciência acontece. Bom, hoje a gente vai gravar esse deck aqui, que é um deck que alguém... Alguém ganhou alguma coisa com isso aqui, Modesto? Você que sabe da história? O Gonçalo, que tava jogando com isso aqui? É, ele ganhou o League Cup lá fora. Tá, o Gonçalo, o cara dos Deciduai, que veio aqui lá de Portugal, joga bem pra caramba, ganhou o League Cup lá fora com esse negócio aqui, ó. Diz o Modesto que é a lista verídica dele. Pô, Tio Sam, mas essa carta não é ruim? Sei lá, na minha cabeça também é aquela coisa meio difícil, né? Mas é o seguinte, isso aqui é lenda, ó. Esses três aqui primeiro, meu amigo, isso aqui, ó, nossa, Professor's Cup, meu amigo, isso aqui jogou um bolão. Você precisava de ver, viu? E ele vai com o da habilidade, ou começa a entender esse deck já. Por quê? O Ficavolt da habilidade, ele puxa as energias, uma energia de grama e uma energia elétrica do seu deck, e coloque um Pokémon seu do jeito que você quiser. Só que tem que puxar uma de grama e uma elétrica. Não pode ser duas elétricas, não pode ser duas de gramas. Tem que puxar nessa combinação. Qual que é a graça? A gente vai puxar pro nosso baratão aqui, né? O Heracross que voa. Se bem que... Não, o Heracross não voa. Ou ele voa? Não lembro. Tipo, o Ficavolt vai puxar pro Ficavolt. Diz o Modesto que voa. Bom, ele tem 240 de vídeo tipo elétrico, com uma energia ele vai dar o... Carga de raio. Segundo o Modesto também, essa carta é muito ruim em português. Por quê? Aqui, ó, por causa do segundo ataque dele. Super Canhão Zap. Sendo que o nome do ataque deveria ser Super Zap Cannon. Que na cabeça do Modesto é o Super Zap Cannon. Exatamente. É muito louco, velho. Isso é muito louco. Eu concordo, realmente. É muito louco. Super Zap Cannon. Por isso que é o nome desse deck. Então esse deck vai chamar Super Zap Cannon. É isso. Carga de raio vai dar 50 de dano. Caramba, uma energia, só que é estágio 2, né? Beleza, aí ele liga uma carta de energia pra ele descarte aí de Pokémon. E depois ele dá o Super Zap Cannon pra 180 de dano. E descarta duas energias ligadas nesse Pokémon. Ah, mas aí deu ruim, hein, tio Sam? Não, não deu ruim. Porque você pode pôr sempre a energia do turno e puxar uma energia da habilidade do outro Vika Volt. Aí você comba, entendeu? Você vai reaproveitando as energias com Brock e tudo mais. A gente vai chegar lá. A gente tem aqui o Gigatron GX. Esse ataque aos 60 pontos de dano a cada um dos Pokémons no banco do seu oponente. É melhor do que o ataque do outro. Quem que faz isso, 50 em todo mundo? Tem 50 em todo mundo? Não tem ninguém, não, que tá fazendo isso com o GX? Não. Tá bom, então. Eu não sei mais. Pra mim tinha. Então não tem. Beleza, então ele vai lá e com o GX dele, então, ele Gigatron GX, caos 60 em todo mundo. Sim, 60 já é bom, porque 60 mata uns básicos por ali. Tá? Que não tiver evoluído ainda. A gente vai com a linha de 4-2-4 de Vika Volt, só que a gente vai também com 2 Hurricanes. Nós vamos com um Shimey X pra draw power. Nós temos aqui 2 Tapulele pra buscar o nosso suporte e tudo mais. Também usar o ataque, impulso de energia, né? Que causa 20 danos vezes as energias ligadas nele e ligadas aos Pokémons do oponente. E a gente também repete aqui, assim como desse do Ai, uma linha de 2-2 na Nintendo de Alola. Ele vai poder usar o quê aqui? Ele pode usar o seu Lâmina de Gelo, colocar 50 em um Pokémon do oponente. Ele dá Snipe, não precisa ser só no ativo. Ele dá aí 50 de dano onde ele quiser. E ele tem o Caminho Congelado GX, que move todos os contadores de dano deste Pokémon pra um Pokémon ativo do seu oponente. Roubado. Roubado. Segundo Modesto, roubado. Temos aqui 4 Explorador VS pra reaproveitar os nossos suportes. Max Potion? Eu não entendo o Max Potion nesse deck. Em qual situação funciona o Max Potion, Modesto? Presta atenção. Sobe aí o Vicka Volt e GX na tela. Subi. Tá ele. Aí o que acontece? Ele usa 4 energias. Aí você vai dar o Max Potion. Curou tudo. Curou tudo. Aí vai usar a habilidade do outro Vicka Volt. E põe a Dumble. E põe a Dumble. Isso. Ah, manjei agora. Achei simpático. Se funcionar uma vez na gameplay, eu tô feliz já. Porque senão a gente fica prometendo aqui e as coisas não acontecem. Se funcionar uma vez na gameplay, já tô satisfeito. Eu prefiro perder, mas fazer esse combo aí uma vez. Que eu achei top mesmo. Entendi. Beleza. Aqui tá com o Dumble. Tá com o Lerner. E tem os com o Dumble. Beleza. Tá aí as Max Potion. Ultra Ball descarta duas cartas da mão. Pega o Pokémon do deck e coloca na mão pra ajudar a gente a fazer essa linha, né? Porque a gente tá jogando com o estágio dois. A gente vai com um aspirador de pó que descarta uma combinação de até dois itens e estágio em campo. Nós temos dois mares agitados. Essa aqui é outra sacada boa. Porque esse bicho aqui cura tanto o Alola Ninetales quanto o Vicka Volt, né? Sim. E o Vicka Volt tem vida pra caramba, né? É 240 de vida. É meio monstrão mesmo. Só que, assim, é melhor curar do que ter aquele estágio que toma menos dano? Os Pokémons elétricos. Mas o estágio é só pra básico. Ah, então não tá aqui mais quem falou. Beleza. É isso mesmo. Então temos aqui o Brock. Volta uma combinação de até seis Pokémons e energias básicas da pedida de card pro deck. E nós temos dois Lysandres pra chamar os Pokémons ali do banco do nosso oponente pra ativo. Vamos com dois Maníacos de Feitiço. Por que que eu tô tão preocupado assim, hein? E tô com dois Maníacos de Feitiço no deck, rodando. Eu não sei qual que é a sacada dele. Eu acho que pode ser Grelia. Pode ser. Deixa eu ver. Faz sentido. Eu só queria falar pra vocês, assim, eu virei pro Modesto e falei assim, tá bom, Modesto, mas você sabe jogar com esse deck aí do Vicka Volt? Ele falou, ah, nós aprende na hora, danada. É isso aí. Todos juntos, né? Na mesma barca. Eu, Modesto, todos vocês que estão assistindo aí nesse momento. Vambora. Vamos lá. Três Enes, três Professor Scamora. A gente vai com uma Skyla, como todo bom deck, né, que geralmente tem doce raro, vai uma Skylinha. Isso daqui que você nem lembrava que existia, ou talvez você vai falar, que eu nem conheço isso. O Olly, ele busca uma evolução no deck e evolui o Pokémon seu. E isso não conta como aquela evolução que você pode fazer no turno. Então você pode, tipo, fazer o Grubbing. Aí no turno dois, você pega e faz o Charge a Buggy e dá um Olly nele pra ele virar o Vicka Volt ou virar o Vicka Volt EX. Teoricamente é isso. É isso? Tô certo? Tô, né? Exatamente. Beleza. E o Olly também... Ou pode também dar pro Alonan MTUs no T1. Alonan MTUs T1. Roubado. Doublezinha, cinquentão e vai. Olha, a gente vai com duas faixas de escolha, que aumenta 30 de dano contra Pokémons X e Pokémons GX. E a nossa linha de energia são 3 de grama. Eu queria descer aqui o zoom. O deck não vai me deixar dar zoom. Bom, não tá me deixando dar zoom. São 4 energias em colores duplas, 3 energias de grama. Cara, eu tô fazendo a roleta aqui do mouse e não baixa o deck. Ó, sobe, mas não baixa. Tá bom. Deve tá no máximo. E 5 energias elétricas. Kaquita. Kaquita. Nós não temos todas as 5 Shine, porque eu não tenho 5 Shine, eu tenho só 4. E vamos lá. Então vamos primeiro pra gameplay, vamos testar esse negócio e vamos pro Versus. Já deixa o seu like aí logo no começo do vídeo. Olha a alfada do like que tá por aí. Olha a alfada do like aqui, ó. Olha a alfada do like. Aê! Eu e o Modesto, a gente vai ter que gravar outra gameplay depois, que ontem a gente gravou a gameplay. A gameplay era mó legal, mas... É, deu problema. Porque eu perdi a gameplay. Culpa do Modesto. Kaquita. Kaquita, né? Culpa minha é nada, velho. Ah, tem que culpar alguém, né, mano? Ué, você tá aí, eu vou culpar você. A culpa é minha, o que eu quiser. Tá certo. Olha lá, nós vamos pegar já o QWERTY. O QWERTY de 1993. É aquele cara que tem preguiça. Ele chegou no teclado dele assim, ó, digitou QWERTY de 1993. Esse cara tava afim mesmo de criar um nick nesse dia. A gente perdeu a moeda aqui, novidade. Vamos ver ali. Cara, sabe o que é o deck desse cara? Parece que tinha lutador ali, grama, umas coisas bem coloridas. Ele tem a deckbox bonita do Pikachu. A gente não tem nada de básico. A gente tem nada, né? A gente não tem nada mesmo, né? Bora lá, agora deu uma leve melhorada. Eu não tava enxergando minha tela de novo. Bom, ele tem um básicozinho. Vamos que vamos. A gente também não tem de novo. Opa. Cara, mas o que que tem de básico, né? Grubbing, quatro. Dois Alola Vulpix. Ó, Alola Vulpix bate um bolão, hein? De ativo, começar jogando. Gosta, hein? Joga bem. E aí, busca o que, hein? Com esse Alola Vulpix. A gente perdeu a moeda. A gente vai bater com ele. Dá pra buscar o NNT ou será? É Rock e Rock. Ah, é fraqueza. Vamos desistir já. Por quê, velho? Como assim? A fraqueza, velho. Ah, mas e daí? Ah, é mó chato. A gente só pega a fraqueza, mano. Mano, mas acontece, velho. Vamos lá. Você quer descartar o quê aqui? Ultra Ball pra quem? O que que você quer dar, Sturna? Mano, tem que ser Ultra Ball pro... O Lely? Ah, eu acho melhor... Se dá pro Xaymin, pro Xaymin. Ver se ele tá no deck. Você tira o VS e a energia de pular. Sim, senhor. Ah, o Xaymin tá aqui. E tem dois Grubbins só dos quatro, viu? Então, vamos ver se o Wally tá aí também. O Wally tá aqui também. Tá. Nock roubado, né? Dá pra buscar o Wally com o Coco, né? O Lely. Lely, é isso. Agora tá o Xaymin. Peguei o Xaymin. Bora, vamos dar a Ultra lá. Vamos comprar mais e beleza. Saquei já, manjei. Bora. Só vamos, vamos que vamos. Tu tá tão, tão linda. Nossa. Tu tá tão, tão, tão. Ó, vou pegar um Grubbing, tá? Ou você quer que eu pegue o Lely? Eu acho que tem que pegar um Grubbing. Pode ser. Não, pode ser. Tá certo. Tira o... A poxa. E o quê? A grama, cara. Na mão não faz nada. A gente precisa dela ou no deck, né? Aqui não tá fazendo nada. É, mas eu... Você pegaria o Lely pra dar um N, né? Você não daria um N agora? Eu acho que um N é melhor. Ah, não. Mas você tem que pegar outro negócio. Qual que é o suporte que tem no... No descarte? Nenhum. Nem vamos dar suporte nesse turno. Ficamos sem. Você prefere ficar sem e pegar o Lely com o ataque do Vulpix? Eu prefiro ficar sem e pegar o Lely com o ataque do Vulpix e mais um Grubbing. E a gente tem 14 segundos. Pode ser, então. E descarta a grama, então? Pode ser a grama e a poxa. Fiz. Só pra passar o turno com ele em campo mesmo. Aqui, ó. Posso buscar um Vika Volt. Você quer qual dos Vika Volt? Ah, tem que ser o Ability, né? Tá. Vika Beacon. Vamos lá. Vika Volt ability. E o Lely. E o Lely. Ok. Bom, o Lely, cara, na minha opinião, na verdade, eu tô tão preocupado que eu... Sei lá, viu? Você quer pegar um Nzinho mesmo no próximo turno? Você quer ir descalmar? Não. O que ele fez aí? Ele fez o Lycan Rock, deu o Lysandre no Grubbing. Puxou o N. E deu o N. Roubado. Ah, mas ele não tá matando o Grubbing. Não entendi. Eu acho que o Lycan Rock nesse deck só dá Lysandre, viu? Tirar? Eu acho que sim. Ó, esse bicho é muito gordo, tá? É difícil jogar com ele. Não, faz assim. Você dá uma outra bola. Certo. Eu descarto os dois Maníaco. Não, o Maníaco e o... Vê o descarte aí. Deixa eu ver o que eu descarte. Eu descartaria os dois Maníacos. Não é ótimo nessa partida direito. Tem que ter uma... Uma elétrica. Descarta uma elétrica também. Isso. Ah. Agora eu pego o Lely. A Skyla tá no deck? A Skyla tá no deck. Sim, senhor. Então, Lely, Skyla, Relycane, fase GX, bate 50 e energiza. Manjou? Lely. Peguei o Lely. Tá, peguei. Skyla, Relycane. Isso. Mas como que eu vou bater o GX, mano? Que GX, mano? Que GX? Não é pra bater o GX, é pra bater o primeiro ataque. Ah, manjei. Manjei, manjei, manjei. Skyla. Pra energizar ele. Quem pega, repete-se. Vambora, então. É mesmo, né? Bate meio forte, né? Um meio cinquentão e pressão, né? É, até que não foi ruim. Até que não foi ruim. Só que eu não tenho nada, né? Eu tô dependendo da sorte, totalmente. De agora pra frente. Pega nada, gente. Tá energizado. Vambora. Pouco de ser roubado. Quer que põe a grama? É, põe uma grama. Põe uma só? Só uma, velho. O ataque é só uma. Ah, então põe elétrica. Pois a grama, né? Será que é melhor a grama? Obviamente que não. Inclusive, eu devia ter dado maníaco de feitiço. Mas você deu Skyla, velho. Tá doido? Eu dei Skyla. Não dava pra dar maníaco de feitiço. Foi isso que eu falei, velho. O que que eu falei? Inclusive, inclusive, foi exata... Inclusive, foi exata... Inclusive... Double, 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 double. Por que que a gente comprou 100? Tomou 100? Ele deu Nogueira. Ele deu Nogueira. Ele deu Nogueira. E aí? Chama o Shai Min e fica... Dando 100zão nele? Não, eu prefiro matar um Kombi, porque... Ele tem double, aí você dá 100, ele dá Sky Return e já era, né? Tá bom, então. Vamos matar um Kombi pra gente comprar alguma coisa mais decente. Já energiza. Tá. Ó, deixa eu te falar. Não vai dar certo, né? A longo prazo, ele é melhor do que a gente. Você sabe disso, né? Ele quem? Ele e o senhor QWERTY. Ele é melhor que a gente por quê? Uai, porque a longo prazo o deck dele não tá mais estruturado, não? Você não consegue ver, não? Tipo, ó lá. Ó o Lely dele com 18 energias ali já. E aí? E acontece, velho. Ó lá, ele vai bater agora quanto na gente? 140 mais 70, velho. E aí? Quase que foi. Tá vivo. Isso que importa. Entendi, é o que importa, né? Ó, Lisandrão. E aí? Você abaixa aí outra larvinha aí, mostra. Ah, mas nós estamos tomando um pau, mano. Quanto que tem de recuo esse bicho aí? Um. Um? Roupado? Um. Dá, dá Lisandre no... Agora você dá no Xaymin. Aí você recua e bate de Vulpix. Tá bom, vamos lá. Tô confiando no senhor. Parece promissor. Vou recuar, vou pagar de grama. E batir. Quer que busque o quê? Tem que ser... Um Lele, né? E o Nine Tails. Ah, mas o Vulpix vai morrendo, vai? Pode morrer, então... Eu acho que compensa buscar outro do pequenininho lá, do... A larvinha lá, verde. Isso aí. Tá bom. Gostou, gostou? Ah, e se o senhor falou, tá falado, né, jovem? Eu tenho humildade aqui, né? Eu só aceito. É, porque se ele matar o Vulpix, a gente abaixa os dois, né? Eu acho que ele não vai matar o Vulpix, tipo... Ele precisa dar double pra matar o Vulpix de uma forma correta. E ele não vai gastar essa double aqui, sabe? Olha lá, ele pôs a double no bichinho, beleza? Ele vai matar com o Zoroark. Mas foi bom, foi certo. De onde que foi? Tava muito na vibe dele bater com o Xaymin, mas não tem sentido, né, ele bater com o Xaymin. É porque ele esqueci do Zoroark, não viu o Zoroark. A moral é que eu esqueci que ele recuaria esse Xaymin facilmente. Fácil, facilmente. Ele vai dar um N, né? É isso? Quando é assim? É. Ah, seu maldito! Ele vai vir... Nós estamos ganhando essa partida virtualmente, né? Porque eu... Ah, ainda vou comprar cinco prêmios, mano. Comprei a mesma coisa. Olha como vem. Perdi o meu Vlalola Vulpix. Chateadíssimo. Tinha uma double. Tinha consideração por ele. Nossa, eu perdi tudo que eu tinha na vida, quase. Ô, você não tá afim de dar um Cicamore, não? Pra, tipo, sair dessa Zica, assim? Comprar umas coisas massas e descartar o que que não tá usando? O que que você acha da ideia? Ou não? O Vickavolt, ele bate 60 em todos os... Cara, ele fez o rolê dele, ele descarta o estádio, que agora ele quer descartar todo mundo que tá ruim. Ele desfez o Like and Rock. O Vickavolt, qual que é o VX dele? Ele bate o quê? Bate 60 em todos os pokémons do banco do oponente. Todos? Todos. Ah, maneiro. Vou matar três combis, velho. Tá, e como você vai matar três combis com a double? É. Então bora, gosto. É, velho. Então bora, salvamos. Tá, a gente vai dar o Lele e ver qual que é a... Cara, é o Zika, né? Cê sabe. Cê precisa dar a double. É o Zika? Então é o Zika, então. É o Zika, velho. É o Zika, amor. Se não arriscaria, não. E a gente precisa dar um Brock também, futuramente. Mas não tá na hora. Não tá na hora. A hora agora é do Zika pra pegar a double e fazer o rolê de matar três combis. Partiu? Partiu. Bora. Próximo turno tem que dar Brock. Nossa, essa double veio dramática, hein? Próximo turno não dá pra dar Brock não, meu cara. A gente não tem nada. Então, eu uso o estadiozinho aí pra ficar bonito. Nossa, agora é maneiro, hein? Opa! Nossa, que tapa, Lec! Pô, eu peguei bem zão, mano. Faz as combis aí, brother. Vamos ganhar o jogo só na combi. Combi a gente matou quatro já. Caralho! Faz um chime agora aí, brother. Faz um chime e vai ficar louco. Vai ser bem legal esse rolê. Pô, Vicavote é apelão, hein, velho? Vicavote é monstro, né? É apelão, velho. Olha lá, ele vai baixar um chime agora. Vai dar um N. Ih, agora deu ruim, viu, brother? Porque nós não precisamos nada. A gente já é nada. Aí toma um N desse pra dois. A gente tá virtualmente na frente nos prais de sol, cara. Obviamente a gente tá atrás nessa partida. Ai, ai, viu? Vamos lá. Zika more, mais alguma coisa. Opa! Nossa senhora, velho. A vida é top. A vida é topperson demais, meu amigo. Sobe o... Charge? É, esse aí o... Esse aí o charge é essa caceta aí, velho. Cara, mas e aí o Brock, hein? O negócio tá na pele de descarte. Não tem como bater. Será que é isso mesmo? Não, mas não. É isso mesmo. É isso mesmo. Você não quer subir um Lely? Não. É isso mesmo. Confia, velho. Você quer subir um Vicavote? É, gente. Tem que fazer um Vicavote lá na frente, velho. Tá bom. Vamos fazer. Olha o Brock aí como vem. Beleza. O Vicavote tá aí também. Aí você... No próximo turno nós estamos batendo 180 em quem a gente quiser e a gente já tem o Lisandro da pilha de descarte. Você confia na play ou não? Sim. Ou o melhor de tudo é que você pode puxar a double de volta pra ele, velho. Ele pode pegar a double? Pode. Sério? Nossa, que roubadíssimo, mano. É um monstro. Que louco, mano. Eu não vou puxar a double porque vai que ele tem um Enhanced Hammer lá. Você confia? Já que a gente tem a double na mão. Puxa a double logo, velho. Tá bom. Puxei a double. O que é isso? Só pra falar que pode puxar a double. Aí vai vir o Tapulele ali, ó. Ele manda o Tapulele com o negócio ali, ó. Coloca mais uma double no Tapulele e mata a gente porque colocou a double. Cara, gente, a gente coloca a double no nosso Tapulele e ganha o jogo, velho. Não ganha não. Ganha, ganha. Ganha. Lógico que ganha. O Superviso é pequeno, é monstro. Jogou um bolão, né? Puro do Bolete. Ah, se não tomar N, a gente ganhou, né? Sim. Não tem o que fazer. Eu entrei três Kobe pra vala, velho. E depois bateu o Simples, né, também. Uma Energia. Opa, tomamos o Lisandre. Também pode ser que dê ruim. Ou não, né? Porque ele vai matar. Se ele prender o Shining, dá ruim. Mas não, ele bateu pra matar e ele perdeu. E acabou! E acabou! É Tetra! É Tetra! Vica Volt! Vica Volt neles. Manda mais. Chama esse Tapulele aí, vai. Esse Tapulele. Chama o Tapulele. O cara ali mandou um GG. Vamos mandar um GG pra ele também, porque nós é brother. Nós manda GG. Manda esse daqui, ó, com 18 energias, vai. Super Sepquenion. Super Sepquenion. Que tapa, meu. Nossa, dá pra descartar só a Double. Com o Super Sepquenion. Que roubado, mano. Você pode dar 180 de dano e descartar só a Double. Esse deck é uma máquina. Sim, aí você volta com o Vicka Volt de habilidade ainda. Esse deck é uma máquina, velho. Que absurdo. É muito roubado. É aquele rolê, né, de estágio 2. Chato pra caramba, né? Tipo, te fazer. Não vai funcionar toda vez. Vai zicar. Ah, mas enquanto funcionar é louco. Olha o Digão. Vamos pegar o Digão, mano. Deve ser amigo do Todd. Digão, velho. Digão é amigo do Todd, certeza. Abraço pro Todd. Digão, velho. É linda. Olha aí, mano. Pegamos a linha evolutiva do bicho aqui. Mais nada. Não, quem tem Ultra Ball tem tudo, né, mano? A Ultra Ball tá salvando aí. Agora quem tem Ultra Ball tem tudo mesmo, né? Com o Tapu Lele. Opa! Tapu Coco Promo. Pode isso, produção? Pode, né? Pode, mano. Tá, ele veio de ativo e geralmente é ruim, né? Tapu Coco de ativo é ruim. Sim. É ruim, mas ele vai ter quatro Tapu Cocos, né? Então ele vai fazer outro Tapu Coco e vai corrigir esse Tapu Coco que tá ativo. Imagino que... Cara, eu acho essa arte do Tapu Coco mais bonita. O Dig Menor falou que esse Tapu Coco é mais feio. Não, eu acho o Full Art melhor. Tá, tudo bem. O cara vai dar uma Lilian pra quatro, velho. Dá um Sika Morto, descarta tudo que tem nessa mão aí horrível e... Não, ele pode ter uns Cocos na mão, sei lá. Mas ele já pôs a do turno. Aí, ó. Passou, que pena. No próximo turno ele tá matando o nosso Grubbing, e agora? É, então... E aí, então... É disso que a gente tá falando, e aí? Vai ter que ser... Vamos baixar aqui pra ele curar o Lely dele, o Coco dele. Vai ser mó da hora isso. Quanto de recuo tem esse bichinho? Não, é pesado. Dois, dois. É horrível. Ah, então ele tá morto já, né? Tá morto. O ataque dele é o quê? Nada também, né? Não, não dá. Esquece. Então vai ter que ser Lely e N, né? Pode ser. Descartar as duas energias? Não, a energia é importante no deck, mano. Tem que ser o... O aspirador e uma energia. Não, mano. Tem que ser a linha do Vicka Volt, velho. Você quer descartar a linha do Vicka Volt, mano? Tá muito errado isso. Ah, então descarta uma energia e um Vicka Volt de X, então. A sua escolha. Certeza, mano. Mano, vamos descartar o aspirador de pó, cara. É roubado o aspirador, velho. A gente vai precisar pra tirar a belt do bicho. Vou descartar a linha do Vicka Volt, mas não concordo. Fica bem claro. Ó, não tem xaiminha aqui. Só tem um Lely? Só tem um Lely. Mas o resto tá tudo aí. Então é isso aí. A gente vai dar um N e rezar pelo melhor. Você acredita? Obviamente que não, né? Nunca acreditei no N. Nunca dei um N. Em torneio, na vida real, nada. Nunca dou um N assim, caramba. Vai lá, N. Muda a minha vida. Vai. Vai. Não, vai vir uma mão super zicada. Seis cartas que não fazem nada. Sabia. Tá doido? Conheço esse jogo. Foi isso? Olá, o Digão mandou um olá. Olá. Olha, o Digão manja nóis, velho. Vamos lá, vamos mandar o sinal de fax pra ele. Qual que é o sinal de fax? O sinal de fax é mandar o roxinho verde, o azul, o vermelho e... Parece que tem o coração. Ou eu fazia o coração antes, aí depois eu esqueci. Aí você manda os três e manda um GG. Olha, o Digão tá pro coco, já tá vindo aí batendo. Ai. Ai, ai, ai. Ui, ui. E aí, como que eu paro esse bicho? Depois que ele montou esse bicho aí agora? E aí, e agora? Gente, vai de N, né? Ou você quer ir se calmar? Não, agora que você descartou o outro bicho, aí. Como é que eu descarto dois e que eu vou o TX, meu brother? Então tem que ser o N, velho. Pra nada, né? Você viu que a gente não usou nem o VS que o N deu pra gente. Olha aí, o N é uma carta maldita, velho. Esse nunca funciona. Funcionou, funcionou, funcionou. Eu odeio o N, cara. Funcionou o quê, meu brother? Você já parou? Bate de lelê, mano. Vai, já. Não, tinha que ter quebrado esse estádio. Ele vai curar. Ele tá com 200 de vida. Olha lá, vai demorar 3 hits pra matar essa bosta. Ah, kids. Não, não. Dá a conta certinha, né? Se ele curar, mata no próximo turno. Beleza. Beleza, ainda bem. Deu bom. Deu bom, deu bom. Ah, mas... O cara ainda quebrou o estádio antes de curar, né? Palmas, Digão. Digão, lenda. Digão, lenda. Ah, acho que ele vai dar Max Potion, né? Aí a gente sentou na caquita, velho. Ah, mas acontece, né? Selo Digão, lenda, meu. Não, ele só bateu e bateu com o GX, Lec. Ele tá na Disney, então. Uai, mano. Vamos matar ele lá, né? Então ou não? Não mata, velho. Se der Lissandra aqui, mata, Lec. Cara que não, você tá louco? Lissandra nesse aqui não mata o Modesto? Como que não mata no que tem 120 de dano? Não mata, velho. Não mata mesmo, não. Agora que eu lembrei. Não, mesmo. Tá doido, velho. E aí, Lec? O que a gente quer fazer? A gente tem 20 de dano. Ah, dá Rex e bate, velho. Dá Rex e bate. Ou você puxa o outro Tapu Coco lá, mano. Puxa o outro Tapu Coco sem energia e bate nele, velho. Meu Deus, tá muito ruim, mano. É essa? Nossa, essa tá muito ruim. Caramba. Ô, sabe o que falta no deck? Bridget, mano. Falta Bridget. Será que foi por isso que eu vendi minha Bridget do fichário? Ah, o cara deu Skylar porque ele precisa. Vai se ferrar, velho. Aí não dá, mano. Os leques sempre tem tudo, parece. Eu tenho a impressão que os caras tem tudo, sempre. Ué, ele vai pegar o quê? Float? Ele usa Float no deck? Mentira. Você não usa Float no seu? No de menor tem. Claro que não. Acho que tem uma Float, não tem, não? Não. Então ele vai pegar uma Olympia e vai fazer aquele bicho que pode usar dois supporters no turno. E vai fazer... Ah, beleza, né? Expanded. Aí, ó. Cordinha, mano. E agora? Ah, então ele usa corda. Agora a gente perdeu o nosso Pequetuxo. O Grubb é tão fofinho. E tomamos mais 130. Agora precisamos de um Milagre. Milagre, venha. Lendário Milagre. Ó, a gente perdeu, velho. A gente perdeu. Digão, parabéns aí, Digão. Tô triste, viu? Tô muito feliz, não. Mas tá bom. Parabéns, Digão. Você jogou puro do bolete. Ah, faltou 30, mano. Por que que não foi uma Double e um Fighter Fury Belt? Não, faltou uma Choice. Só a gente ia ganhar um jogo, velho. Ia ganhar um jogo, velho. Se tivesse comprado uma... Se tivesse uma Choice na mão, ganhava mesmo. Se pá. Ganhava, mano. Faltou uma Choice. Vamos embora. Vamos pra terceira do Super Zé Pequeno aí. Fazer o quê, né, velho? Acontece, né, galera? Acontece muito mais do que vocês esperam aí. Vocês têm... O que a gente tá aqui é pra se ferrar mesmo. E a galera fala assim... Ah, não. Você devia ter cortado tal gameplay. Mano, eu não corto gameplay. Eu ponho todas. Vamos pegar o Aburgos. Olha, a gente venceu a moeda e a partir desse momento começa a brilhar a estrelinha ao nosso redor, olha. Isso simboliza que o turno é nosso. Agora a gente vai dar aqueles sete mulligans de, né, normal que a gente faz. E esse cara que tá com o Sleeve de Mega Rayquaza. Deckbox Mega Rayquaza. Será que ele tá de Mega Rayquaza? Se ele tiver, é maneiro pra nós. E ele tá com uma coin aqui do Charizard que parece que é um Mega. Ele tá com o quê? Uma coin? Uma coin? É isso mesmo que você falou? Sim, foi isso que eu falei. Ele está com uma coin do Charizard. Então, uma coin do Charizard. Meu Deus do céu. Tirem as crianças da sala, gente. Que condição, não. Foi o Luquinha que falou, é. Foi o Luquinha que falou. É igual o Montalvão, né? O Montalvão lá desenhando as coisas ali, as partes ali na live ali, colocando o trem. É, foi eu que falei mesmo. Desgraçado. Em base, não. Lec, e aí? Vamos pôr pressão? Passar o turno sem fazer nada? Vamos só dar um outro bom. Que paz? Não, dá outro bom. Não, vou... É, ué, mas e aí? Vou dar um... Eu não vou mexer nessa mão, não, tá? Se você quiser dar tapulele pra mexer nessa mão, não vou mexer nessa mão, não. Tô te avisando. Você vai dar o quê? Na DCL ou na elétrica? Na... Na elétrica? Eu também voto. Na DCL. Não, cara. Que loucura, velho. Na DCL, mano. Porque eu posso bater no próximo turno com o negocinho ali com a elétrica. Eu vou pegar mais um Grubbing, tá? Eu confio totalmente na minha play. Porque eu tenho o Cicamore. Se o cara mexer na minha mão, não interessa. Entendeu? No momento eu tenho... Passa, passa sem ligar energia. Passa sem ligar energia. Pra ele não dar N. Pra você não tomar delinquente, velho. Ah, delinquente é mó da hora. É, da hora. Você perdeu um Bicabou, tinha um Eric Cade e um Professor Zika, velho. E aí a gente não faz mais nada, velho. A gente só... Isso é muito engraçado, velho. Tomar essa delinquente. Nossa, ia ser dramático. Só se eu tô apetecasse um Cicamore no próximo turno pra dar alguma coisa. É um milagre divino. Mano, você tá ligado que aquela coisa que a gente queria fazer da habilidade do Vicka Volt no Durota... Ihhh... 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 Silvão! Uau, 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 uau... Nossa, é Quad Silvion, mas tinha um bicho de grama. Tinha uns bicho colorido, velho, no deck. Silvão, uau, 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 uau. Não é Quad Silvion. Nossa, Silvão é muito chato. Silvão, uau, 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 uau. Nossa Senhora. Eu odeio pegar esses caras que jogam de baleia, jogam esses decks chatos, Round 1 mil. Nossa Senhora, esses caras por mim não deviam nem existir. Silvão, uau, 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 uau. Silvão, uau, 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 uau. Se defenda, Modesto. Não, não tenho nada pra fazer, nem pra dizer. O melhor é o Gabriel do Brasil, é isso? Se você acha. Você já abandonou já, né? Você já abandonou. Mas aí você já desistiu. Eu estou na barca só no... Só no紀ue. Não tem condição, viu? Cara, o Aburgos. Mano, eu preciso ganhar do Aburgo. O Aburgos, nada contra você. Seja lá quem você seja Eu preciso ganhar só Só pra sair positivo aqui do vídeo Ele vai puxar um Pokémon estranho Olha lá Ele puxou um Shining X No deck de Sylvan Meu Deus E aí, você conhece isso? Isso funciona? Se eu não devia ser só ele Por que ele tá fazendo esse rolê todo? Não sei Pois é, também não sei Mas eu uso Inferninho Aqui tá Nossa É assim que a gente perde um novo ganho Eu odeio o N Eu odeio ele Essa carta é muito ruim Ela nunca faz nada Ele colocou por que ele tem um estado de planta Você pode colocar o seu bichinho aí no T1 Mano, eu não sei também Mas ele tem um Pokémon de grama mesmo, cara Deve ser o Vaio Plume Quê? Deve ser uma linha de Vaio Plume Que tipo de... Ele buscou a linha de Vaio Plume Você vai ver se não é uma linha de Vaio Plume Ele buscou a linha de Vaio Plume Cara, e aí? Eu chamo o Eevee ou chamo o Drampa? Não, tem que ser o Eevee Tem que ser o Eevee Quer evoluir o ativo ou de trás? De trás, de trás Monta de trás Tá, tô montando aí, hein? Fui Agora dá e quebra o estágio, né? Pra ele não montar a linha de Vaio Plume E mostra dele Tá, mas você tá... Você aceitou que ele tem uma linha de Vaio Plume? Não é linha de Vaio Plume, velho É uma linha de Vaio Plume Você vai ver um ódiozinho Vai cair Olha lá Olha a beterraba caindo Vai cair na mesa Vai cair Olha lá Eu falei Eu falei que era, mano O cara ia fazer uma linha de Vaio Plume Na nossa cara aqui, mano Isso é louco De boa O cara faz o estádio de grama E dá Silvio Pega a linha inteirinha Nossa Esse cara tem o câncer na veia, mano Caramba, mano E o cara faz o Silvio no braço E aí, Energia, tio Dá um N aí de novo, hein? É, ele só tem a opção do N Só que ele não quer dar Porque ele... Ele não tem energia Entendeu? Ah, então a Caquita já tá feita mesmo Olha, a única coisa que talvez... Cara, eu nem sei o que a gente pode topar Dá pra ajudar Acho que nada ajuda, na real Se calma, né? Sempre, né? Porque pegar um N aqui Eu tenho certeza que vai dar ruim Olha, ele pegou agora o estádio E a linha... Olha Nossa, que... Ih, meu Deus Olha como ela veio, rapaz Olha, eu vou pegar o Skamore, viu? Tô nem aí Ah, pah... É lógico, hein? Tá? Você achou que não? Mas é Já vou ligar a minha faixa do Karate Kid aqui, ó Antes que dê problema Liguei no meu Charja Bug Você consegue imaginar o Charja Bug Com a faixa do Karate Kid, assim, ó? Ia ser maneiro, né? Ia ser muito louco Tá louco Olha aí como não veio nada Vamos fazer um Vulpix, mano? Você quer pôr o Double no Vulpix Ou você quer fazer vários Vicka Volts? Qual que é a sua... Eu acho que o negócio é fazer os Vicka Volts, velho Vários Vicka Volts Mas o Vulpix é bom nessa match, mano Mas liga a Double na Larva do Banco É isso Partiu, viu? Tô vazando aqui É, é isso aí Cicurou a Burgos Vamos ver agora o que que dá Mano do céu Ó, tá empolgante Tá empolgante Essa barriga tá empolgante Vamos lá Sem Lissandre, hein, tio Silvion Sem Lissandre Não esquece do GX do Silvio Ele vai voltar os Vicka Volts Meu Deus É verdade, cara Nossa, é muito roubado esse deck, velho Ó lá, ele fez um Gloo no braço Ele vai fazer o Stadia agora? Não, ele deu um Nogueira Cara, ele deu um Nogueira Mano, ele deu um Nogueira E aí? Cara, eu não tô entendendo nada desse jogo Cara, mudou o formato Mudou tudo Essa coleção, cara Acabou com o jogo É outro jogo, velho Nossa, tem que entender tudo de novo Mano, a gente precisa... Nossa, ele bateu Nem deu o GX Ele morreu Morreu, perdeu Ganhamos Só isso que eu tenho pra dizer Como que você vai matar ele? Pra matar ele? Não, coloca o Nine Deus na frente Ou você quer bater de Vicka Volts? É porque se eu tivesse colocado a Double nesse Dava pra matar Mas aí... Não, não, vai Beleza, faz esse aí Então vai Faz o Vicka Volts GX com esse aí É isso mesmo, velho Não, mano Mas eu não consigo Pôs duas energias Eu vou ter que arriscar Fazer o Grubbing ali No Hurricane Com da habilidade Senão eu não consigo Não, vamos bater o primeiro ataque Ficar safe, velho Não, o primeiro ataque Ficar safe Vamos bater com o Nine Tails, então Não Vamos fazer o GX E pegar a Double do Descartes Pra energizar ele Não tem Double no Descartes Tem sim Ó, calma Agora Tô calmo Não, agora nada, na verdade Tem que dar as camor do mesmo jeito Calma aí, calma aí, calma aí Não, tem que dar as camor Não, não, não precisa não Não precisa não Eu vou fazer uma play que você vai gostar Dá o Lele aí, vai Você vai pagar um pau pra mim, vai Dá um Lele aí Dei o Lele Dei Pronto, ganhamos Era só dar o Lele Falei que você ia pagar um pau, via Ah, ganhei um booster de só e lua Seja lá porque Ó, mas eu ia explicar a play, mano A gente ia pegar Skylar A gente ia pegar Skylar Ultra Ball Ia dar Ultra Ball no VS e no Rex No Vika Volt habilidade Ia dar Harry Candy, evoluiu do banco Ia dar Shining pra 6 Não tinha como evoluir do banco, louco Não tinha o outro Vika Volt na mão Então era, mas aí a gente pega na Ultra Ball A gente ia pegar esse da Harry Candy na Ultra Ball Não o GX Tá, você acha que com o Xaymin ia completar a play, né? Ia fazer a play Sim, sim, Xaymin pra 6 Ó, começamos bem, hein? Finalmente Nossa, mas tinha que faltar a Brigitte, hein? Lele, Brigitte e GG Manjou? É, não sei Esse cara não era pra ter desistido, não, mano Team Zemaniaz O outro cara lá não era pra ter desistido, não Poxa vida Ó, vou jogar mais rápido dessa daqui, viu? Partiu Miss Play Nossa E aí, Lele? Ah, não, não dá pra jogar rápido Não dá pra jogar rápido contra o GearBordor, velho Ah, então vai Beleza N, né? Parece que sim Você quer segurar um turno pro Nine Tears ou não? Compensa, brother? Acho que não Também acho que não E agora eu não vi o Nine Tears fazendo nada nesse deck, na verdade Eu entendo do potencial do garoto, mas não vi fazendo nada Já ligo uma planta aí no menininho Na larva Já era, é isso aí Foi nice esse T1 aí pra Garbordor, gente Não tem item Essa Max Potion veio pra desgraçar a vida Tomamos um refresh aqui Mão nova Aí é bom, hein? Só não vi item Nossa, veio roubadíssima, velho Nossa, veio muito roubado pra mão, velho Que isso vai vir, velho Veio muito roubado, velho Esse Wally Eu não acredito que o Wally vai jogar E a gente vai dar charminho pra seis ainda, velho O Wally vai jogar O Wally roubado, velho Que absurdo Não, esse turno vai ser cabuloso, velho Não, mas e aí? Nós vamos dar Wally pra nada? Tipo, a gente vai ter que bater de Alololenteus Não é? Cara, vem comigo, vem comigo Tô indo, tô aqui, velho Eu vou sair daqui Vai, de certe Ué, o cara não faz a play dele logo Qual que é a play dele, velho? O que que você tá falando? Cara, ele bateu dez E deu cara e descartou a energia nossa Descartou nada Não! Não, sim Eu não quero fazer essa jogada que você quer fazer, não Por que não, velho? Eu quero porque ele não fez nada Eu quero pôr pressão nele Cara, que loucura, velho Você queria fazer o Vikavolt EX, né? Pá, vai bater 50 Não, não Eu queria fazer a habilidade Energizar Nine Tears Da Charming pra 6, velho Com óleo Mas você cagou tudo Onde que eu caguei tudo? Continua dando pra fazer isso Então faz aí, então O que? O que que tá de errado aqui? Cara, pra dar um Charming pra 6, né, velho? Não, mas que Charming pra 6 o quê? Relaxa aí, a periquita É porque eu não quero dar habilidade agora Eu quero tentar primeiro Quantos Charming tem no deck? 1 Entendi Não, não vou pôr outra boa não, tá louco? A gente economiza o dano aí, ó Pronto, eu vou falar que foi por causa disso É 20 de dano Nossa, mas não veio nada Claro que não, né, velho? Tá Então vamos aqui, ó Dois suportes Não Sim Não, cara Que que é isso? Você quer jogar? Deixa eu jogar, velho Eu tô quieto aqui, de boa, na minha Meu Deus A gente ficou sem energia do turno, mano Eu tô muito triste E aí, você quer bater em quem? Ah, pode se jogar aí, velho Ah, agora você apelou Agora você ficou chateado Agora nós vamos brigar É isso? Não, mas joga aí É, joga aí Eu vou bater no oleio, obviamente Era no Trubis Vai, fala, velho Era óbvio que era no Trubis Não ia mudar nada, mano Bater no Trubis Me fala Que que ia mudar? Conta pra mim a sua história, vem Ah, é o que tá tendo, velho É o que tá tendo Tu tá tão, tão, tão É isso? Mano, você quer Não tem que Você não pode usar tanto item Quanto o Kerbador, velho Mano, mas a gente vai tomar O One Hit KO de qualquer jeito Isso não tá na sua cabeça ainda? Não, a gente não ia tomar, velho Se a gente ficasse de boa Mano, a gente tá tomando 40, velho 40 Pega o estádio Cura 30 A gente vai jogar mais 2 aqui, ó Não, é que agora a gente vai tomar 80 Já tá 4 choice 110 Aí vai indo, né, velho Você vai dar os calma Se a gente comprar mais um item É 130 E assim vai, mano Não, mas é isso Vamos comprar o estádio agora, né Vamos curar um pouco essa 9Ts aí, ó Não comprou o estádio Que pena A culpa é de quem? Minha ou sua? Sua? Olha, se tiver as duas energias no deck Dá pra gente fazer uma jogada muito louca Com o Super Zep Cannon Você tem as caras A gente recua 9Tales E bate com ele Só que precisa ter A outra energia de grama não tá no deck Eu já lembrei agora Não tá no deck Não tem como fazer a surplay E aí? Não Mas se você... Você pode ligar... Você pode ligar uma, não pode? Você pira ali, ó Não posso Porque aí, ó As três energias estão na minha mão, velho Não tem... Não tem energia no deck? Não tinha Tavam todas aqui Deu merda O Brock tá aqui já? Não, né? Não Não Bate sim Bate... Bate no Garbodor No Garbodor ou no Trubish? Não, no Garbodor Tá batendo aí Você tem certeza? A gente mata o Garbodor sempre, mano Mata sempre como, mano? Mata o Garbodor, velho Bate 50 no Garbodor, mano Eu não consigo matar o Garbodor Tá, bati 50 no Garbodor Porque aí... Já era muito melhor ter feito 50 aqui, né, mano? Cara, não fecha 50 mais ou 60 em área não fecha Se bater 50 no Trubish Se a gente bater 60 em área Já fecha Já ajuda em alguma coisa Mas essa aí Essa play aí não ajuda, velho Eu não entendo Por que tem que bater no Garbodor Você pode me explicar? Eu não entendo, sinceramente Aí, ó Agora a gente vai bater no Garbodor Pra matar ele Não é isso que a gente quer? Ele não ia morrer de qualquer jeito? Pra que que Deus canta de dano nele? Ou não? Vai matar o Alonor Vê o descarte aí Vê o descarte aí Vê o descarte aí Lissandre É, dá Lissandre lá no... No Tapu Lele que... Que você pingou 50 milagrosamente Ah... E dá o GX da Narny Takes Pra voltar quem? Que voltar, velho? Você vai transferir o dano Para de estar bêbado Nem lembrei Nem lembrei Pra mim o GX dele era o que voltava O que volta é o do... Quem que volta, mano? Dois pokémon do... Silvion 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 que volta os dois pokémon do banco ali Confundido os dois Por isso que eu não vi a play Me perdoa, viu? Desculpa, tá? Perdoa Obrigado Ah, velho Toda vez que a gente pega Garbodor aqui Com qualquer deck a gente ganha Quem que é o louco que vai ir de Garbodor? E algum rolê importante Conta essa pra mim Aquele Garbodor lá de Ability Que a gente vai focar nele agora Bate 50 lá Mas... Mas a gente tá morrendo na próxima Não vai dar tempo de matar ele A gente vai matar ele em um hit Quer matar ele agora? A gente mata ele agora Mas mata em um hit Pode ser? Pode ser Convica Volt? Pode ser, pode ser Convica Volt Sim, pode ser É bom Vou fazer isso aí Tá Com a Nine Teus não adianta nada Saudades Brock Saudades Brock Saudades Brock Por onde anda ele? Super Zé Pequeno? É, tá bom Super Zé Pequeno Tá, vamos lá Ó, tá sendo um bom descarte aqui, hein Tá um bom escamor essa mão Sem item Gente, tem quantas doubles, cara? Só perdeu uma double? As doubles estão no deck, então É meio seguro dar um escamor Não é possível que não vai vir Tem 24 cartas no deck Não, é bom dar assim Vamos resolver esse rolê dele aí Ele não tá dando um one hit KO Eu acho que tá Como que ele tá, você é louco? Ele bateu 120 antes 5, 6, 7 140 Não tá matando não, brother Nossa, super 10? Super 10, tá matando não E aí, segura um turno? Fica sem fazer nada Baixo a larva Põe energia E passo Pra não depender da double E fico safe E espero ele ficar 2 turnos Pra comprar 1 premium Pra ir pra premium ímpar ainda Não parece uma jogada muito sábia não Da parte desse Gabaldor Eu não entendi Por que ele preocupa É porque eu me preocupei Com o Gabaldor da habilidade E ele preocupou Com o meu Vikavolt da habilidade Mas ele caiu na trap, né Tipo, não era esse bicho Que era pra ele tá matando Nem era outro Gabaldor da habilidade Que era pra ele tá armando Pois é Sei lá Que é que eu tenho Zemanin aí, ó Zemanin Sabe não O que que tá acontecendo Vão destra a Max Potion Só pra falar que a gente é do Rue Rue Aí ele mata a gente no próximo turno Mas aí fica elas por elas O que você acha? Ou você quer dar Max Potion 9T? Eu acho melhor dar 9T, se for fazer dessa frase Você vai dar Scamore? Ué, você quer dar o Scamore? A gente pode esperar um pouco pra ver se a gente por algum milagre pega um Hurricane Não, o Scamore é melhor A gente já busca o Brock O próximo Hurricane Não tem Brock nesse deck Mano, vamos dar outro? Max Potion? Não, né? Não, não precisa É isso, né, cara? É isso Partiu Tá Cara, a gente não conseguiu usar o Vikavolt da habilidade de hora nenhuma Ou a gente é muito ruim Ou é um milagre do deck, saca? Não, ele tem um no deck Então não é, tipo, pra ser obrigado a usar ele Entendi Tá, o que você quer fazer? Lissandre no Lele Pra ir pra 1 E a gente fica com a Wing Condition na mão Sim, com certeza É isso? Exatamente Ví com a Vulti bate pra caralho É fortinho, né? O besourinho, o besourinho é do capeta 180 180 Sem massagem, mano Tá, 160 suave Tá dando pra aguentar Vamos lá então Super Zé Pequeno Agora a gente tá tomando Cento e duzentos ou o quê? Cento e... Cento e... Cento e oitento, 160 Com a Choice, 110, hein? Não dá pra matar ele É, ou é o N Ou é o GG? É, GG Ele deu o quê? Ele deu um pandan Ele deu um rala Meu Deus Mano Quando esse deck usa? Tipo, usa o GX do Lele esse deck? O GX do Drampa? É, do Drampa sim Do Drampa uso Nossa, que sem noção, mano Ele... Sei lá, achei sem noção GG aí, brother É nóis Agora ele concedeu, agora foi bonito Bom, gostei do deck Gosto um pouco menos do que o do Like and Rock Mas gosto do deck É maneiro O que você achou? Não foi divertido? Eu achei maneiro Ele tem umas situações maneiras mesmo É divertidinho E agora a gente ganhou a linha de evolução do Politoad e da Furious Fish O que eu vou fazer com isso? Nada Tá bom, é isso aí Tamo junto Bom, galera Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay E senhor Modesto Muito obrigado pela participação aí Muito bom brigar com o senhor Discutir com o senhor É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado E bom, pessoal Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofish dos Brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais Faz o Brofish aí, Modesto Tamo junto Brofish, caralho Uh Tchau